Ei, você já se inscreveu no canal? Sabia que tem vídeo novo toda segunda-feira? Então me dá essa forcinha aí e clica aí embaixo no botão vermelho inscrever-se. Olá pessoal, hoje tem um assunto que tem a ver com o assunto do último vídeo e nós vamos falar um pouquinho de por que as nossas crianças têm tantas crises com o não e sobre formas diferentes de se dizer não. Vamos lá? Bom, toda mãe de autista conhece essa situação que é você falar um não qualquer por qualquer motivo que você considera bobo e aí parece que foi a terceira guerra mundial e a criança se joga no chão e dá um escândalo e bate a cabeça e enfim. Sabemos como é, né pessoas? Bom, primeira coisa é que no último vídeo eu comentei com vocês sobre essa dificuldade que os nossos filhos têm de lidar com as emoções, principalmente as emoções ruins. Então geralmente quando vem o não, sobe aquela frustração tão grande que eles não sabem como lidar com aquela frustração e daí vem todos aqueles comportamentos que a gente tem medo e que não gosta nem de falar a respeito. Bom, qual uma das soluções para isso? A gente falar o não sim, mas falar de uma forma diferente, tá? Primeiro é importante eu falar o seguinte, eu já ouvi de algumas pessoas Ah, mas tem que falar não porque o mundo vai falar não Sim, mas assim, a gente vai falar não, mas primeiro vamos esperar eles amadurecerem um pouquinho mais essa parte emocional e enquanto isso a gente vai falando não de formas diferentes quando a gente sentir que eles estão mais maduros, hoje em dia, por exemplo, eu já posso falar não para o Theo com mais tranquilidade usando a palavra não que já não tem as crises que tinha antes, ok? Uma coisa de cada vez Uma coisa meio triste que eu vi uma pessoa falar em uma palestra uma vez é que a criança autista, ela recebe, sei lá, 50 nãos a mais do que uma criança típica durante um dia de 24 horas, né? Então os nossos filhos, eles já têm autoestima abalada geralmente eles já percebem as próprias dificuldades e essa questão da gente ficar não, 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 não para tudo acaba prejudicando ainda mais essa questão da autoestima deles Então como que a gente pode falar não para uma coisa que tem que ser não sem usar esta palavra que eles temem tanto, que é o não Uma das formas é você inverter o jeito que você fala Então ao invés de você falar não pode subir aí você fala desce daí filho, vem ficar pertinho da mamãe Entendeu? Já é um jeito Ao invés de você falar não vai comer doce agora você fala você vai comer o doce, mas depois da janta ou você vai comer o doce, mas amanhã ou quando seu filho está tendo uma crise porque ele quer sair, porque ele quer passear ao invés de falar nós não vamos sair agora você pode falar nós vamos sair, só que mais tarde tá bom? Você pode esperar um pouquinho Então assim, são dicas bobas, gente, mas que surtem efeito tá? No ouvidinho da criança quando ela está desenvolvendo ainda essa parte emocional com um certo atraso, que a gente sabe que é o que acontece com os nossos filhos Você vai ver que o comportamento aí vai dar uma melhorada, eu aposto E por último, uma dica bacana que eu ouvi uma vez que é você dar a ilusão do controle Quando você tem uma criança muito opositora que você fala agora é hora de dormir, você vai dormir agora e a criança fica muito brava porque ela não está afim de dormir você pode dar pra ela a ilusão do controle Como que funciona a ilusão do controle? Você vai dar pra ela uma escolha Na verdade ela não vai ter escolha, mas enfim, isso aí ela não precisa saber Você vai falar pra ela Você quer ir dormir agora ou você quer ir dormir depois de escovar os dentes com o papai? Ou, como eu costumava fazer com o meu filho Você quer ir dormir com o papai ou com a mamãe? Que aí pelo menos ela vai sentir que ela teve uma escolha no processo e aí provavelmente a crise dela vai diminuir Tenta isso na sua casa porque aqui funcionou Bom, as dicas de hoje foram essas Eu espero que tenha ajudado vocês Me deem dicas de novos vídeos aí nos comentários E a gente se vê na semana que vem Um beijo